É um grande prazer para nós do Grupo Brasil Sonoro estar participando dessa live a convite do Colégio Israelita do Recife, onde estuda minha filha Eliana, no oitavo ano. E como a live é uma homenagem à escritora Clarice Lispector, e ela passou parte de sua infância aqui no Recife, aí escolhemos duas marchinhas canabalescas para homenageá-la. A primeira chama-se A Canoa Virou, de autoria do maestro pernambucano Nelson Ferreira, gravada pelo cantor Augusto Calheiros em 1929. E a segunda chama-se Casinha Pequenina, de autoria de Lourenço da Fonseca Barbosa, o famoso Capiba, é a série de 1931 e foi gravada pelo cantor Augusto Calheiros. Desde já agradecemos o convite do Colégio Israelita do Recife por estar participando dessa live, muito importante. Então, um abraço para todos, espero que gostem. A Canoa Virou, seu estácio fugiu, o vestido vem sola, nunca mais ninguém viu. A Canoa Virou, seu estácio fugiu, o vestido vem sola, nunca mais ninguém viu. De forma que a Canoa Virou, é fato que jamais se viu. Quem estava em cima foi de água abaixo, ele estava embaixo se viu. A Canoa Virou, seu estácio fugiu, o vestido vem sola, nunca mais ninguém viu. A Canoa Virou, seu estácio fugiu, o vestido vem sola, nunca mais ninguém viu. Havia muita gente gorda, com o tempo e tudo ria. Mas quando virou, a Canoa Virou, seu estácio fugiu, o vestido vem sola, nunca mais ninguém viu. A Canoa Virou, seu estácio fugiu, o vestido vem sola, nunca mais ninguém viu. Quiseram até fazer o seu, sem ter licença do sumário. Voaram em cima de um carro do meio, ele quase foi para o armário. A Canoa Virou, seu estácio fugiu, o vestido vem sola, nunca mais ninguém viu. A Canoa Virou, seu estácio fugiu, o vestido vem sola, nunca mais ninguém viu. A Canoa Virou, seu estácio fugiu. Eu já cantei muito em serenata, na porta de um ingratar. Eu já cantei muito em serenata, na porta de um ingratar. E quantas vezes ela brinca pra mim, eu então cantava assim E quantas vezes ela brinca pra mim, eu então cantava assim Tu não te lembras da casinha pequenininha, onde o nosso amor nasceu Tu não te lembras da casinha pequenininha, onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro de lado de coitado de saudade, já morreu Tinha um coqueiro de lado de coitado de saudade, já morreu Não tinha coqueiro ao lado, não, tinha um carramuchão Não tinha coqueiro ao lado, não, tinha um carramuchão Onde era a alta barulha que estava, quando eu baixei e cantava Onde era a alta barulha que estava, quando eu baixei e cantava Tu não te lembras da casinha pequenininha, onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro de lado de coitado de saudade, já morreu Tinha um coqueiro de lado de coitado de saudade, já morreu Tinha um coqueiro de lado de coitado de saudade, já morreu Tinha um coqueiro de lado de coitado de saudade, já morreu Tinha um coqueiro de lado de coitado de saudade, já morreu bel九皇 ano Tinha um coqueiro de 봐